Olá a todos, trago-vos mais um vídeo. Este vídeo vem no seguimento de um vídeo que eu fiz anteriormente, há poucas semanas, sobre uns produtos que a Sofia, que é uma menina que é revendedora da marca Mary Kay, que me enviou. Portanto, ela na altura enviou-me os produtos, eu mostrei-vos numa ótica apenas de open box, mais ou menos, e passadas estas semanas eu trago-vos então a revisão dos produtos que eu estive a testar. Eu vou começar então por vos mostrar este desmaquilhante de olhos, portanto, que ele é assim. No blog vocês podem ver os produtos em melhor detalhe, em fotografia, portanto, vê-se melhor toda a sua descrição. Portanto, ele apresenta-se desta forma, como vocês podem ver, ele é bifásico, depois de o misturarmos é que ele vai ficar então com esta textura, portanto, com este formato. Aquilo que acontece muito é que quando nós maquilhamos os olhos, especialmente quando colocamos um rímel, uma máscara de olhos, que seja difícil de tirar ou que seja à prova de água, aquilo que acontece é que com os desmaquilhantes normais, portanto, nós quando vamos retirar, torna-se bastante agressivo para esta zona. Portanto, por si só, a pele em torno dos olhos já é frágil, portanto, os cílios, portanto, as pestanas também são pelos frágeis, portanto, vamos estar constantemente e diariamente a desmaquilhar os olhos com um desmaquilhante que não faça bem o seu trabalho, portanto, a médio e longo prazo vamos estar a dignificar esta zona do rosto. Portanto, este desmaquilhante é apenas para a zona dos olhos. Eu vou-vos dizer muito sinceramente, obviamente, portanto, se não faria sentido fazer este vídeo, eu gostei muito deste desmaquilhante. Eu até vou partilhar convosco um dos meus truques para desmaquilhar os olhos que eu utilizo, que até hoje foi o mais barato que eu encontrei e o mais eficaz. Como vocês sabem, este tipo de desmaquilhantes tem uma grande componente de óleo, tanto que há muitas meninas que têm esta zona, esta região do rosto oleosa e queixam-se muito porque ainda fica mais oleosa. Portanto, o óleo em junção com o desmaquilhante em si só vai formular uma fórmula muito boa para retirar a maquilhagem à prova de água, porque vai desfazer de uma forma gentil, porque é um óleo precisamente. E aquilo que eu utilizo é óleo de amêndoas doces. Aquilo que eu faço é o seguinte, depois do meu ducho, ao final do dia, tomo um ducho, vou para a banheira maquiada, normal, utilizo o meu gel de limpeza ou faço uma esfoliação rápida, às vezes até misturo o gel de limpeza com açúcar e eu adoro, é um esfoliante que eu adoro fazer, é misturar qualquer tipo de produto de limpeza facial com açúcar, porque o açúcar é uma... conforme vocês vão fazendo os movimentos circulares, ele vai também andando, portanto, não é agressivo, não vai esbarrar no vosso rosto. Eu não sei se tu me fazes expressar bem. Portanto, acaba por também ser um ótimo desmaquilhante, um ótimo esfoliante. Depois, quando sai do ducho, tenho já a cara completamente limpinha, tenho apenas ainda eyeliner, que eu uso muito eyeliner, como vocês sabem, e tenho o rímel ainda. O que é que eu faço? Molho o dedo um bocadinho de óleo de amêndoas doces, esfrego e com movimentos muito suaves e circulares, eu, em segundos, retiro logo todo o rímel e toda vestígios de sombras, eyeliner, sai muito bem. É o que eu utilizo. Portanto, é de veras, para mim, difícil eu interessar-me por outros maquilhantes. Também pelo preço, pelo baixo preço que eu pago por este processo. Este produto de Mary Kay faz o seu trabalho muito bem, não vou comparar com a óleo de amêndoas doces, porque a óleo de amêndoas doces não é comparável, mas até hoje foi o melhor desmaquilhante que eu utilizei para retirar a maquiagem dos olhos. Ele tira muito bem e vocês sentem mesmo a pistana limpa. Às vezes, com a óleo de amêndoas doces, isto não acontece, tem que passar depois um tónico ou humilhar um bocado a zona nesta região. Na altura, quando eu publiquei uma foto deste desmaquilhante na fanpage do blog, houve alguém que me disse que este desmaquilhante tinha ganho um prémio do melhor desmaquilhante do ano. Não sei que ano é que foi, se foi 2012, 2013, não sei precisar. Mas houve alguém que disse isso. E todas as meninas que comentaram essa fotografia que eu lá deixei, falaram muito bem deste desmaquilhante. E eu fiquei assim, ótima, ainda bem. Fiquei ainda mais curiosa para o testar. E realmente é verdade, ele funciona muito bem. E o nível de preços, eu não sei. Eu vou-vos pedir para vocês falarem com a Sofia, caso tenham interesse em algum destes produtos ou obter mais informação. Mas eu aconselho mesmo, se vocês estão à procura de um desmaquilhante que tire muito bem a maquiagem dos olhos, este eu recomendo mesmo. E também, como é só para os olhos, ele vai durar muito tempo. Eu já o tenho que, há um mês que eu estou a utilizar. Não o utilizo todos os dias, mas ele está mais ou menos assim. Não tenho maquiagem todos os dias e às vezes quando maquilho é como hoje, portanto, ponho só rímel. Portanto, não costumo utilizar. No ducho, depois com o aldo menos doce, tiro para poupar este. Mas este está completamente aprovadíssimo. E eu dou-lhe mesmo 20 pontos, porque ele é fabuloso. Outro produto que a Sofia me enviou foi este pó para o rosto. Portanto, que é um pó mineral compresso e tem 9 gramas. Portanto, ele apresenta-se assim. E estes produtos vêm exatamente nestas embalagens, porque depois a Mary Kay vende paletas à parte onde vocês podem inserir os vossos produtos compactos. Portanto, ele é assim. É bastante suave. Foi uma coisa que eu reparei logo, antes de o utilizar, foi quando toquei nele. Ele é bastante, 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 bastante macio. O que eu adorei. Porque acaba por dar aquele acabamento matificado e quase pele de pêssego. E aquilo que eu costumo fazer com este produto é usar um pincel assim. Este é, neste caso, é um Duo Fiver. Portanto, é um pincel da marca Kiko. E é o 116, salvo erro. É, é o 116. Ah, está aqui. É o 116. É o 116. Peço desculpa. E como é um pincel onde as cerdas estão um pouco separadas, vai dar um acabamento mais natural. Não vai juntar tanto produto onde vocês colocarem. O que eu costumo fazer é passar, tirar o excesso e depois colocar, em especial, na zona T, testa, nariz e queixo, que é onde eu tenho a zona oleosa. Portanto, é assim que eu costumo fazer. Este pó é fabuloso. É assim, só tem coisas a dizer, coisas boas a dizer, porque realmente é bom e ajuda a assegurar a oleosidade ao longo do dia. Outro produto que ela me mandou foi um blush, que ele apresenta-se assim, exatamente com o pó compacto. e ele tem uma cor, assim, com estes brilhantezinhos na embalagem. No entanto, quando ele é colocado, não se nota muito estes brilhantes. Aquilo que eu costumo fazer é usar este pincel. Este pincel, por acaso, é do chinês e é o que eu gosto mais para pôr blush. Tenho imensos pincéis, mas eu gosto muito deste. Aquilo que eu costumo... Eu, por acaso, hoje não tenho blush. Se calhar até podia pôr um bocadinho para vocês verem como é que ele fica. Vou ter que exagerar um bocado, porque com a câmera, a câmera come imensa... imensa cor. Eu não sei se ele está muito bem espalhado, mas é mesmo só para vocês perceberem. Este blush fica muito bem com batons como a cor que eu estou a utilizar neste momento, vermelho, os cores vinho. Ele fica muito bem, porque ele é assim com um tom terra, avermelhado. Portanto, eu gosto de... É uma das coisas que eu gosto de combinar na maquiagem é o blush com o batom. Gostei muito deste blush. É um blush que eu acho que funciona muito bem nesta altura do ano. Tem um glow muito natural. Portanto, eu tenho uma cor também natural. Acho que em morenas fica muito bem. E pronto, adorei este blush. Outro produto que ela me enviou foi este batom, que é desta cor que se chama... É vermelho. A cor dele é vermelho. Depois tem aqui uns dígitos, mas pronto. A cor dele... O nome dele é vermelho mesmo, red. E então, ele apresenta-se desta forma. Assim. E é exatamente o batom que eu estou a utilizar hoje. Ele dura imenso tempo nos lábios. E é um batom que eu gosto... É um tipo de batom que eu gosto imenso. E eu vou-vos já explicar porquê. Há aqueles tipos de batom que vocês colocam, como eu coloquei este hoje, que fica com a sua cor super notória. Portanto, vocês estão a ver que estou com os lábios vermelhos. Mas é aquele tipo de batom que mancha. O que é que acontece? Naqueles dias de manhã em que eu não estou com vontade de colocar qualquer tipo de batom, mas que estou-me a sentir assim muito branca, muito pálida, e gostava só de dar assim uma corzinha aos lábios, o que é que eu faço? Com leves batidinhas, eu os bato assim nos lábios e depois com o dedo vou mesmo, me frego e fica assim um ar que ninguém vai reparar que eu tenho batom. Parece que é super natural e depois dura imenso tempo porque ele é como se me enchaça os lábios. Portanto, eu gostei imenso dele. Eu adoro batons vermelhos, eu adoro batons escuros, eu não gosto muito de batons claros por vários motivos, porque tenho a sensação que os batons claros fazem os dentes muito amarelos. Não sei, para usar batom eu gosto de usar assim uma boca assim dramática, às vezes mesmo quando tenho uma maquiagem de olhos também dramática às vezes aposto também numa boca dramática. Dependo muito de pronto, do estado de espírito, etc. O último produto que a Sofia me enviou foi esta máscara de pestanas. Não sei se é da mesma linha que o batom, mas as embalagens são iguais, deve ser. Suponho eu que seja da mesma linha. E então ele... Portanto, apresenta-se desta forma e eu gostei dele por um motivo e não gostei por outro. Portanto, eu gostei imenso desta máscara de pestana porque acontece muito pôr a pestana... pôr a pestana... pôr a máscara de manhã e depois, a meio da manhã ou mesmo ao final do dia, eu vou tocar na pestana e parece que não tenho lá nada. A pestana não está assim com a... como é que eu vos vou explicar? Com aquela textura que tem máscara de pestana. Portanto, depois... Obviamente que a pestana depois vai acabando por cair porque não tem ali nada para segurar. O que acontece com esta é exatamente o contrário. A pestana fica... Como é que eu vos vou explicar? É como se a pestana tivesse ali um molde que não deixasse a pestana deixar de ficar curvada e vê-se mesmo que vocês têm rímel. Portanto, é uma máscara ótima que segura muito bem e a pestana fica como vocês a deixaram. Se puserem ainda a Corvex, ela mantém-se. Suponho que seja pela sua fórmula. Uma coisa que eu não gostei mas eu também não posso dizer que não gostei porque se calhar não é isso que a máscara promete. Ela só me deu alongamento. Não deu aquela... Aquela textura mais... De mais pestanas. não me deu volume, não me deu intensidade ao olhar. Apenas alongou uma pestana. E eu gosto muito de máscaras que alonguem a pestana. Que façam volume na pestana. Desculpem lá. E pronto. Mas também é assim. Eu não sei. Eu por acaso não sei. Mas eu suponho que pelo seu formato de escova ela seja mesmo... O que ela deva prometer é mesmo alongamento. Pelo menos costuma ser quando as máscara... Os aplicadores são desta forma. Por isso é assim. Não vos posso dizer que não gostei porque ela serve exatamente para alongar e para não dar aquele volume. Mas eu gosto dela. Se ela desse um bocadinho mais volume para mim era a máscara perfeita que eu tinha experimentado até hoje. Muito bem meninas. Eu espero que tenham gostado desta revisão. Realmente o meu contacto com a Mary Kay tem sido muito pontual ao longo destes anos. Portanto fiquei muito contenta por ter a oportunidade pela Sofia me ter dado a oportunidade de ter experimentado estes produtos. E acho que até foi interessante porque tendo em conta que eu não conheço a marca e tenho muito poucos produtos da marca o que eu tenho é um tratamento de mãos que é as mãos de ceda salvo erro o nome. Portanto acho que também foi interessante porque eu fui uma cobaia que não vinha com preconceitos da marca portanto que realmente vim dar a minha opinião de uma forma muito genuína. A única coisa que eu realmente estive preocupada era em tentar perceber se a Mary Kay testava em animais. Este assunto de testar em animais é muito complicado porque apesar de na União Europeia ser totalmente proibido esta prática na China é obrigatório. Portanto realmente o que se passa aqui na China é ao contrário portanto em vários aspectos é cultura. Em todo o caso eu vou-vos confessar que às vezes eu compro há marcas que eu não compro porque eu sei que testam em animais na China. Eu sei que cá não testam porque não podem mas pronto e às vezes é um bocado complicado eu tento testar sempre a par da lista da PETA mas acaba por ser complicado porque às vezes já há informação a mais e o problema da internet é exatamente esse. É que nós às vezes temos muita dificuldade em achar informação credível portanto eu perguntei à Sofia se testava ela disse-me que não muitas meninas disseram-me que não algumas disseram-me que sim eu estive a pesquisar encontrei o nome da American na lista da PETA mas depois encontrei informações contraditórias portanto realmente é um assunto que é muito complicado e as pessoas nós temos de estar muito atentas para tentar perceber como é que as coisas funcionam porque eu acho que se nós sabemos que uma marca testa em animais ela só testa porque há pessoas a comprar porque se ninguém comprar eles não vão testar porque começam a se sentir ameaçados portanto neste aspecto é a minha opinião e vocês sabem que eu penso desta forma eu quero-vos agradecer então por terem visto este vídeo eu espero que tenham gostado gostava que me dessem a vossa opinião acerca destes produtos se conhecem da Mary Kay se gostaram deste vídeo é só clicar aqui em gosto para mais vídeos de revisão se gostaste ainda mais partilhe o vídeo segue-me no Facebook no Instagram no blog e tudo eu espero que tenham gostado um beijo grande e até ao próximo vídeo mua